Parabéns 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 Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto E dá-te um pouco Mais há outras mais Eu não quero a sobra, nem sequer limo, nem eu me entendo, e a ti me prendo, mais muito mais. Eu preciso ver-te, quero saber-te, se vou perder-te, se vais dizer, que também dou-te, tu gostas mais, mais muito mais, amar-te é de mais. Mais e mais amor, que amor tão louco, mais um peço tanto, e dá-te tão louco. Mas, com a verdade, eu não venho, mais uma palavra, pode ser tudo, mas frente a frente, fica-se ausente, mais muito mais. Eu preciso ver-te, quero saber, se vou perder-te, se vais dizer, que também dou-te, tu gostas mais, mais muito mais, amar-te é de mais. Mais e mais amor, que amor tão louco, mais um peço tanto, e dá-te tão louco. Mais e mais amor, que amor tão louco, mais um peço tanto, e dá-te tão louco. Mais e mais amor, que amor tão louco. Obrigado.